Pereira e Giovanni, Pereira e Giovanni, por favor, comparecerá o pódio. Nice. Go, go, go. Pull, pull, pull. Change the angle. Change the angle. Change a little bit the angle. Yes, yes. Sweep him, Sonoma. Atenção. Caetano e Giovanni. Caetano e Giovanni. Pereira e Giovanni, por favor, comparecerá o pódio. Atenção. Caetano e Giovanni.